Vem você! E aí? Beleza? Com o capô de feio aí? É assim que... É sem eu participar? Pode ser. Ei, som! Ei, som! Ei, som! Ei, som! Ei, som! Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois... Um, dois, três, dois, três, dois... Quando eu era matórico Onde o peito subiu uma coisa Quando eu era matórico Hoje eu sou gay ... ... Aqui, aqui, ó! Não, calma aí, que a gente sabe... Eu acho que eu tenho o teste no carro O André testa com o dedo O André testa com o dedo Vem? E aí? 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 Entregador de motorbóis Entregador de motorbóis, né? Mas vai comer agora ou vai... Vai piar? Vamos terminar, vamos terminar Volta pouco, né? É, volta do outro E aí? 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 Música Música Releva E, Releva E, Releva E, Releva E o que eu disse pra você, Releva E, Releva E, Releva E